Lá vem o gordinho na postura O conhecido garfinho de ouro Ele é blogueiro e sacafando as costosuras O prazer de comer de tudo O paladar é tão rico e refinado Garfinho de ouro, tantas aventuras Diabético, da sua centenária Eseita de família não terá dó Com um carfinho ou comendo com a mão Mais três seguidores numa tarde qualquer Além dessa espalha e acelamos com a cabeça Um, um, um Garfando, garfando, garfando E escrevendo